Valeu gente, vela moçada, gravado no volume 6, estilo show, sucesso, telefone pra contato 691-20752, só ligar que a gente vai lá, se bora, sucesso aí! Música Chegou devagarinho, vantagem hoje é alto, melhor não tem de bom, aqui não tem igual, eu vou com bocalhada, todo mundo sabe, eu estou falando, reto o Guadessara Ô Guadessara, Ô Guadessara, Ô Guadessara, Ô Guadessara, Ô Guadessara, Ô Guadessara No que estou falando, reto o Guadessara, ô Guadessara Música Chegou devagarinho, vantagem hoje é alto, melhor não tem de bom, aqui não tem igual E meu cocanhada, todo mundo sabe Tô falando, renda um whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Tô falando, renda um whatsapp Aô, só vende um alto mais Chego devagarinho, contagem ao geral Melhor não tem esse povo, aqui não tem igual Temos um cocanhada, tudo mundo sabe Tô falando, renda um whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Onde estou falando, renda um whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Oh, whatsapp, oh, whatsapp Onde estou falando, renda um whatsapp Hoje estou falando e no Guaissap Beleza, beleza Nossa amiga, Caterina e Maconhão, valeu gente Ô gatinha linda, viu? Foi passear no sítio da bombom Ele é um independente E pra mim foi o xodó Foi um casar de canso E minha vida arruinou E dos constança, ela rindo quando ele é robô Vou apogar o canso, vou apogar o canso Vou apogar o canso, ele tem que aprender Vou apogar o canso, vou apogar o canso Vou apogar o canso, ele tem que aprender Oi! Simbora, simbora, simbora! Eu não aguento tanta palhaçada Um dia inteiro, depois saí com a namorada Peguei a roupa e cresceu em sapato Quando eu tirei o peito, foi o bicho saí velado Vou apogar o canso, vou apogar o canso Vou apogar o canso, ele acha que ele vai bem Vou apogar o canso, vou apogar o canso Vou apogar o canso, ele tem que aprender Onde eu te escutei um barulhinho Não guarda roubo, pionha, bem termosinho Fiquei comendo, pensando que era um balado Quando eu abri a porta, o ganso puxilando Vou apogar o canso, vou apogar o canso Vou apogar o canso, ele tem que beber Vou apogar o canso, vou apogar o canso Vou apogar o canso, ele tem que aprender Ô, grência, bate mais Simbora, 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 simbora Simbora, 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 simbora Arrocha, menino! Simbora, simbora, simbora Sonho, lavadão Estirou, sou o sucesso Desce, sobe, mexe devagar Sobe, desce e não para de dançar Desce, sobe, mexe devagar Sobe, desce e não para de dançar Desce, sobe, mexe devagar Não fiquei empanado, e pra cá eu venho roçar Esse som, me chegou para animar Não fiquei empanado, e pra cá eu venho roçar Esse som, mexe devagar Sobe, esse não para de dançar Esse som, mexe devagar Sobe, esse não para de dançar Dança, colada, dança e compassada Dança e desventa essa letra dança colada Dança, colada, dança e compassada Dança e desventa essa letra dança brilada Esse som, mexe devagar Sobe, esse não para de dançar Esse som, mexe devagar Sobe, esse não para de dançar Esse som, mexe devagar Sobe, esse não para de dançar Esse som, mexe devagar Sobe, esse não para de dançar Eu estiro o som, mexe agora para animar Não fica empanado, e pra cá eu venho roçar Eu estiro o som, mexe agora para animar Não fica empanado, e pra cá eu venho roçar Desce, desce, desce devagar Sobe, esse não para de dançar Desce, desce, desce devagar Sobe, esse não para de dançar Dança, colada, dança e compassada Dança de frente essa letra dança brilada Dança, colada, dança e compassada Dança de frente essa letra dança brilada Desce, desce, desce devagar Sobe, esse não para de dançar Desce, desce, desce devagar Sobe, esse não para de dançar Vai descer, menina É só ligar, gente Com o WhatsApp pra galera O Facebook Aô, vamos falar E esse Zombe, desce devagar Sobe, desce, não para de dançar Desce, desce, desce devagar Desce, 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 não para de dançar Oi Simbora, simbora, simbora Simbora, vamos lá Pra nós, gente Moçada, vamos lá Sobe, curtindo legal E esse aqui no show Sucesso Munha casada Munha solteira Se tá no Facebook Eu vou pegar Tô de roupeira Tô de zoeira Esta noite eu vou pegar Munha casada Munha solteira Se tá no Facebook Eu vou pegar Tô de roupeira Tô de zoeira Tô de zoeira Esta noite eu vou pegar E pra pegar a noite Eu vou fazer o café Quando eu peguei na lada Acabou o pó E pra pegar a noite Eu vou fazer o café Quando eu peguei na lada Acabou o pó Mas se eu vou ligar Pro maluco Na quebrada Pra tomar uma geladinha Quando eu peguei na lada E de futebol Se eu vou fazer festinha Morrepião É no Facebook Vou grudar uma casadinha Morrepião É no Facebook Vou grudar uma casadinha Vai lá Me vejo feste No feste No feste No feste No Facebook E vem no feste No feste No feste No feste No Facebook Simbora Alô Desce o gostoso De mais Simbora Alô Moçada Santa Cruz Da Serra Queça Música 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 Se tá no Facebook Eu vou pegar Tô de bobeira Tô de zoeira Tô de zoeira E pra pegar E pra pegar a noite E eu vou fazer o café Quando eu peguei na lada Acabou o humor Mas se eu vou ligar Pro marco Da quebrada Vai grudar uma geladinha O reche negro O rétivo Vai nascer Nossa cervecinha Morrepião É no Facebook Que vai grudar Volta dar uma casadinha Morrepião É no Facebook Volta dar uma casadinha Vai lá E vem no feste No feste No feste No feste No feste No facebook E vem no feste No feste No feste No feste No facebook Simbora Valeu, valeu, valeu Simbora, simbora, simbora Dançando o namadão Sucesso Simbora, simbora, simbora E esse aqui vai Nos amigos champarras Tchau 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 Tchau